Não tenho mais coração, agora virei putão Pego uma, pego duas, eu tô escolhendo não Já passou a sua vez, vacilou Tô com três, tô pegando, tô usando E me desapegando Peguei, usei, me desapeguei Eita coração que não bate, só apanha Diaco Salles Ser romântico eu tentei, mas a cara eu quebrei Eu fui fiel, mas não deram valor Sacanearam comigo, fui enganado e traído Hoje não acredito nessa droga de amor Ser romântico eu tentei, mas a cara eu quebrei Eu fui fiel, mas não deram valor Sacanearam comigo, fui enganado e traído Hoje não acredito nessa droga de amor Por isso não guardo o segredo, prático a ler o desapego Se tu quer ficar comigo, saiba logo Eu sou bandido, não tenho mais coração, agora virei putão Pego uma, pego duas, só tô escolhendo não Já passou a sua vez, vacilou, tô com três, tô pegando Tô usando e me desapegando Ah, minha filha, eu passei lá logo com o Tiago Salles Agora é minha vez, tá? Conquistando o seu coração Ser romântico eu tentei, mas a cara eu quebrei Eu fui fiel, mas não deram valor, sacanearam comigo Fui enganado, fui traído, hoje não acredito nessa droga de amor Ser romântico eu tentei, mas a cara eu quebrei Eu fui fiel, mas não deram valor, sacanearam comigo Fui enganado, fui traído, hoje não acredito nessa droga de amor Por isso não guardo o segredo, prático a ler o desapego Se tu quer ficar comigo, saiba logo Eu sou bandido, não tenho mais coração, agora virei putão Pego uma, pego duas, não tô escolhendo não Já passou a sua vez, vacilou, tô com três, tô pegando Tô usando e me desapegando Não tenho mais coração Pego uma, pego duas, não tô escolhendo não Já passou a sua vez, vacilou, tô com três, tô pegando Tô ousado e me desapegando Música 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 Simplesmente eu percebi que você não merece nada Tiago Salles, conquistando o seu coração Arrumar as malas e ir embora sem pensar Vai dar uma de dorona só pra me fazer chorar Vai me xingar, me ofender que eu já sei Vai Dizer que sou egoísta, te sufoca, só pensa em mim Que sou ciumento por você ser, isso é muito ruim É meu defeito, eu só sei amar assim Vai Sai pra beber com as amigas e falar mal dos homens Que precisar de liberdade, casamento, te consome Que já não me suporta mais É liberdade, vai É sair pra beber, então vai Vai pros braços das amigas, só não volta arrependida Dizendo que sou tua vida Que será tarde demais É beber, não vai Tá querendo curtição, então vai Só não volta arrependida Dizendo que sou tua vida Que será tarde demais Não te perdoe mais Vai Arrumar as manas e ir embora sem pensar Vai dar uma de dorona só pra me fazer chorar Vai Vai me xingar, me ofender, eu já sei Vai Dizer que sou egoísta, te sufoca, só pensa em mim Que sou ciumento por você ser, isso é muito ruim É meu defeito, eu só sei amar assim Vai Sai pra beber com as amigas e falar mal dos homens Que precisar de liberdade, casamento, te consome E já não me suportar mais É liberdade, vai Quer sair pra beber, então vai Vai pros braços das amigas, só não volta arrependida Que será tarde demais É beber, não vai Tá querendo curtição, então vai Só não volta arrependida Dizendo que sou tua vida Que será tarde demais Não te perdoe mais Não adianta sofrer por quem não merece o seu amor Não me leve a mal, amigo Esse meu jeito tão distraído Bebendo, chorando, vivendo uma vida difícil Não me leve a mal, amigo Não me leve a mal, amigo Cerveja gorro queimando, não me leve a mal, amigo Cerveja quem não ache o seu amor Agüita coração, que a solidão não bate em sua porta Agüita coração, porque eu não aguento mais Mas, me salva coração Não me leve a mal, amigo, desse meu jeito tão distraído Bebendo, chorando, vivendo uma vida difícil Cerveja, derrama, cigarro queimando Que lindo ver os casais se abraçando Que lindo Agüita coração, diz pra ela que você suporta Agüita coração, que a solidão não bate em sua porta Agüita coração, porque eu não aguento mais Não aguento mais Me salva coração Agüita coração, diz pra ela que você suporta Agüita coração, que a solidão não bate em sua porta Agüita coração, porque eu não aguento mais Não aguento mais Me salva coração Agüita coração, que a solidão não bate em sua porta Agüita coração, que a solidão não bate em sua porta Eu te dei o ouro do sol Eu te dei as estrelas pra desenhar Agüita coração, que a solidão não bate em sua porta Eu te dei o ouro do sol Eu te dei o ouro do sol E mestras vou tentando descrever Que mil palavras é tão pouco pra dizer Meu sentimento muda tudo Muda o mundo Seu amor Na linha do tempo O destino escreveu Com letras douradas Você riu Você riu Há quanto tempo eu esperava encontrar alguém assim Que se encaixasse bem nos planos que o dia fez pra mim Você riu Você e eu Eu vou dizer Que nessas frases tem um pouco de nós dois E não deixamos o agora pra depois Quando eu te vejo eu me sinto tão completo Por onde eu vou E mestras vou tentando descrever Que mil palavras é tão pouco pra dizer Que o sentimento muda tudo Muda o mundo E seu amor E nessas frases tem um pouco de nós dois E não deixamos o agora pra depois Quando eu te vejo eu me sinto tão completo Por onde eu vou E nessas frases vou tentando descrever Que mil palavras é tão pouco pra dizer Que o sentimento muda tudo Muda o mundo E seu amor E seu amor E seu amor Não tem o carro Não tem o teto Mas se ficar comigo é porque eu gostar do meu Levo, levo É tão gostoso quando Levo, levo Tiago Sárez Conquistando o seu coração Nada comparável Arrocha, mãe, vai Tiago Eu já não sei o que fazer Duro, pé rapado e com salário atrasado Tiago Eu não tenho mais onde correr Já fui despejado E meu banco Levou meu carro E agora vou conversar com ela Será que ela vai me querer? E agora vou saber a verdade Se é dinheiro, se é amor Ou cumplicidade Eu não tenho carro Não tenho teto Mas se ficar comigo é porque gosta do meu Levo, levo É tão gostoso quando Levo, levo Levo, levo Levo, levo, levo A rocha Eu já não sei o que fazer Duro, pé rapado e com salário atrasado Eu não tenho mais onde correr Já fui despejado O banco Levou meu carro E agora vou conversar com ela Será que ela vai me querer? E agora vou saber a verdade Se é dinheiro, se é amor Ou cumplicidade Eu não tenho carro Não tenho teto Mas se ficar comigo é porque gosta do meu Levo, levo Eu tô gostoso quando Levo, levo Eu tô gostoso quando Levo, levo Levo, levo Sofreu por amor Jamais De altos olhos Conquistando o seu coração É ironia dizer que estou bem Me superando sem o seu amor Sobrevivendo sem o teu olhar Sem o teu sorriso Sem seus lábios a me beijar É tão confusa a nossa história de amor Se machucando por mentiras tão banais Se realmente isso for amor Eu prometo te amar nunca mais Sofrer pra que chorar Sofrer pra que chorar Porque se lamentar Por quem não te dá valor Errei Não quero mais me enganar Você não sabe o que é amor Não levou a sério Nossa relação Tudo não passou de ilusão Se engana em achar Que brincar com o coração Não te livra da solidão Pode brincar Um dia você vai cair no espetão É paixão É ironia dizer que estou bem Me superando sem o seu amor Sobrevivendo sem o teu olhar Sem o teu sorriso Sem seus lábios a me beijar É tão confusa a nossa história de amor Se machucando por mentiras tão banais Se realmente isso for amor Eu prometo te amar nunca mais Sofrer pra que chorar Porque se lamentar Por quem não te dá valor Errei Não quero mais me enganar Você não sabe o que é amor Tu não levou a sério Nossa relação Tudo não passou de ilusão Se engana em achar Que brincar com o coração Não te livra da solidão Sofrer pra que chorar Por que se lamentar Por quem não te dá valor Errei Não quero mais me enganar Você não sabe o que é amor Tu não levou a sério Nossa relação Tudo não passou de ilusão Se engana em achar Que brincar com o coração Não te livra da solidão Não te livra da solidão Logo eu que nem pensava Eu não imaginava Te crescer E agora sou o dono Desse amor Eu nem quero saber Porque eu só preciso viver O resto dessa vida Com você Diário Salles Pra sempre com você Conquistando o seu coração Eu te vi E já te quis Me vi Tão feliz Que pra mim Era sonho Sufri E tente provar Do que Eu só ouvi falar E você Resolveu me mostrar Logo eu Que nem pensava Eu não imaginava Te crescer E agora sou o dono Desse amor Eu nem quero saber Porque eu só preciso viver O resto dessa vida Com você Eu te vi E já te quis Me vi Tão feliz Que pra mim Que pra mim Era sonho Sufri Eu nem quero saber Porque eu só preciso viver Logo eu Logo eu Que nem pensava Eu não imaginava Te crescer E agora sou o dono Desse amor Eu nem quero saber Eu nem quero saber Porque eu só preciso viver O resto dessa vida Com você Eu nem quero saber Eu nem quero saber Eu nem quero saber Vou me esquecer aquele beijo que Tiago Salles te deu Vou me esquecer o beijo que você me deu Não sei se era pra esquecer ou lembrar Que ficou um pedaço de você em mim Hoje eu quero te ver pra me entregar Como eu quero, de novo um beijo ser muito gostoso O jeito que você faz é carinhoso, por isso eu quero suas mãos em mim Como eu quero, o cheiro de amor que vem chegando Trazendo o seu corpo só pra mim Como eu quero, de novo um beijo ser muito gostoso O jeito que você faz é carinhoso, por isso eu quero suas mãos em mim Como eu quero, o cheiro de amor que vem chegando Trazendo o seu corpo só pra mim Tiago Salles, conquistando o seu coração Oh, me esquecer o beijo que você me deu Não sei se era pra esquecer ou lembrar Que ficou um pedaço de você em mim Hoje eu quero, hoje eu quero, de novo um beijo ser muito gostoso O jeito que cê faz é carinhoso Por isso eu quero suas mãos em mim Como eu quero O cheiro de amor que vem chegando Trazendo o seu corpo só pra mim Como eu quero De novo um beijo seu muito gostoso O jeito que cê faz é carinhoso Por isso eu quero suas mãos em mim Como eu quero O cheiro de amor que vem chegando Trazendo o seu corpo só pra mim Mina Vem cá Vem com Tiago Santos Conquistando o seu coração Eu te falei você não quis acreditar O nosso lance não pode acabar O meio louco passageiro foi demais Aquele beijo que me deu um tempo atrás Tô com saudade Por favor volta pra mim Mina ensina você gostar de mim Minha certeza você não vai se arrepender O meu amor por ti tem que prevalecer Mina Vem cá Eu quero te beijar Vamos parar de nos olhar e vim me agarrar Vem viver a vida comigo Mina Vem cá Eu quero te beijar Vamos parar de nos olhar e vim me agarrar Vem viver a vida comigo Só comigo, coração Eu te falei, você não quis acreditar O nosso lance não pode acabar Foi meio louco, passageiro, foi demais Aquele beijo que me deu um tempo atrás Tô com saudade, por favor, volta pra mim Mina, em cima você gosta de mim E a certeza você não vai se arrepender O meu amor por ti tem que prevalecer Mina, vem cá, eu quero te beijar Vamos parar de nos olhar e me agarrar Vem viver a vida comigo Mina, vem cá, eu quero te beijar Vamos parar de nos olhar e me agarrar Vem viver a sua vida só comigo Vem viver a sua vida só comigo Tiago Salles, vem se apaixonar Conquistando o seu coração Em dias que eu acordo pensando em você Em fração de segundos vejo o mundo desandar Ai que cai a ficha que eu não vou te ver Será que esse vazio um dia vai me abandonar Tem gente que tem cheiro de rosa de avelã Tem o perfume doce de toda manhã Você tem tudo Você tem muito E muito mais que um dia eu sonhei pra mim Tem a pureza de um anjo querubim Eu trocaria tudo Eu troco minha paz por um beijo seu Eu troco meu destino pra viver o seu Eu troco minha cama pra dormir na sua Eu troco mil estrelas pra te dar a lua É tudo o que você quiser E se você quiser Te dou meu sobrenome Tem gente que tem cheiro de rosa de avelã Tem o perfume doce de toda manhã Você tem tudo Você tem tudo Você tem muito E muito mais que um dia eu sonhei pra mim Tem a pureza de um anjo querubim Eu trocaria tudo Pra te ter aqui Eu troco minha paz por um beijo seu Eu troco meu destino pra viver o seu Eu troco minha cama pra dormir na sua Eu troco mil estrelas pra te dar a lua É tudo o que você quiser E se você quiser Te dou meu sobrenome Eu troco minha paz por um beijo seu Eu troco meu destino pra viver o seu Eu troco minha cama pra dormir na sua Eu troco mil estrelas pra te dar a lua É tudo o que você quiser E se você quiser Te dou meu sobrenome Te dou meu sobrenome Eu vou de fronteir, eu vou de fronteir Eu vou de fronteir e vou levar você Eu vou de fronteir, eu vou de fronteir Eu vou de fronteir pra conquistar você Pode vir com seu carrão, Thiago Salles de fronteir Só pega mulherão, que essa é nossa, viu? Thiago Salles, pra ser humilho totalmente Enquanto usa Camaro pra conquistar as minas Outros usam Land Rover pra ficar por cima Outros usam Dodge Ram, só pra se aparecer Eu te confesso, meu amigo, rebaixa pra que pare com essa besteira Eu vou de dizer, eu também tenho meu carrão Eu vou de fronteir, eu vou de fronteir Eu vou de fronteir, eu vou levar você Eu vou de fronteir, eu vou de fronteir Eu vou de fronteir pra conquistar você Pra conquistar as minas, eu tenho meu carrão E nele me desculpa, só entra avião Se você gosta de balada, é só colar em mim Vamos sair com a mulherada, pra gastar de din Porque meu pai tem dinheiro, e não liga pra nada Vamos curtir, comer água, até de madrugada Eu vou de fronteir, eu vou de fronteir Eu vou de fronteir e vou levar você Eu vou de fronteir, eu vou de fronteir Eu vou de fronteir pra conquistar você 7388366788 ou 91283060 Se você vem de Amarok ou de Capitiba De SW4, mas eu tô por cima Se você vai de Ferrari ou Camaro amarelo Eu vou de fronteir, de boné e chinelo Pois a vida é muito gorda e eu vivo assim Luís que me guiei com mulherada e botequim Eu vou de fronteir, eu vou de fronteir Eu vou de fronteir e vou levar você Eu vou de fronteir, eu vou de fronteir Eu vou de fronteir pra conquistar você Pra conquistar as minas, eu tenho meu carrão E nele me desculpa, só entra avião Se você gosta de balada, é só colar em mim Vamos sair com a mulherada, pra gastar de dinheiro Porque meu pai tem dinheiro e não liga pra nada Vamos curtir, comer água, até de madrugada Eu vou de fronteir, eu vou de fronteir Eu vou de fronteir e vou levar você Eu vou de fronteir, eu vou de fronteir Eu vou de fronteir pra conquistar você Eu vou de fronteir, eu vou de fronteir Eu vou de fronteir e vou levar você Eu vou de fronteir, eu vou de fronteir Eu vou de fronteir pra conquistar você Alô, Daniel Sol, o pegador da fronteir Eu vou de fronteir, eu vou de fronteir Alô, fala comigo Alô, alô Te esquecer não consigo Diogo Sol, conquistando o seu coração Me falou, foi bom demais Inesquecível, especial Me liga e nem me atende mais Chame só, caixa, postão Diz pra mim qual a razão Por que não quer me atender Se fez o meu coração Se apaixona por você Não é justo nunca mais Quero ouvir a tua voz Juro que eu não ligo mais Se disser que não pensa em nós Alô, alô Alô, fala comigo Alô, alô Te esquecer não consigo Alô, alô O alô não vai doer não Alô, alô Alô, alô Diz um alô pro coração Pra toda minha galera linda do Piauí Aquele abração pra vocês Me falou, foi bom demais Me falou, foi bom demais Inesquecível, especial Alô, alô Alô, alô Me liga e nem me atende mais Alô, alô Chame só, caixa, postão Diz pra mim qual a razão Por que não quer me atender Se fez o meu coração Se apaixona por você Não é justo nunca mais Quero ouvir a tua voz Juro que eu não ligo mais Se disser que não pensa em nós Alô, 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 fala comigo Alô, alô, te esquecer não consigo Alô, alô, o alô não vai doer não Alô, alô Diz um alô pro coração Diz um alô, 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 alô Diago Salles, conquistando o seu coração Tá tão difícil pra você também, né? Com o coração vazio, mas sempre de pé Buscando alguma direção E quantas vezes você me escreveu e não mandou Pegou o telefone e não ligou Embaixo do seu próprio coração Eu tenho uma má notícia pra te dar Isso não vai passar tão cedo Não adianta esperar Às vezes ficamos bem Mas depois vem desespero Eu tento esconder Mas me peguei pensando em você o dia inteiro Mas sempre haverá uma data Palavra, um olhar, um filme, uma música Pra te fazer lembrar Um perfume, um abraço, um sorriso Só pra trabalhar Só pra te fazer lembrar de mim Eu tenho uma má notícia Pra te dar Isso não vai passar tão cedo Isso não vai passar tão cedo Não adianta esperar As vezes ficamos bem Mas depois vem desespero Eu tento esquecer Mas me peguei pensando em você o dia inteiro Mas sempre haverá uma data Palavra, um olhar, um filme, uma música Pra te fazer lembrar Um perfume, um abraço, um sorriso Só pra trabalhar Só pra trabalhar Só pra trabalhar Mas sempre haverá uma data Palavra, um olhar, um filme, uma música Pra te fazer lembrar Um perfume, um abraço, um sorriso 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 Eu não sei dizer se esse amor Vai voltar a ser o que já foi Não sei se depois que amanhecer Nós vamos saber o que fazer Se vai me julgar mais uma vez Não pergunte coisas que eu não sei Coisas que eu não sei Não sabemos onde vai parar Sei que até você vai duvidar Mas não vou jurar nem prometer Algo que eu não sei se vou fazer Eu não sei se é eterno Mas posso te dar todo o meu tempo Eu já não sei mais nada Eu já não sei mais nada Se estaremos juntos Até o fim do mundo Eu não sei se sou pra você Se você é pra mim Se você é pra mim O amor que amamos sonhando Eu já não sei mais nada Eu já não sei mais nada Se vai ser assim Se vai ser assim Seu café derrama no sofá Distraída não sabe o que faz Não consegue ver que acabou Não quer desistir mais desse amor Mas tudo que ver é o que sou Não me peça mais Do que eu te dou Não Eu já não sei mais nada Eu já não sei mais nada Se estaremos juntos Até o fim do mundo Eu não sei se sou pra você Se você é pra mim O amor que amamos sonhando Eu já não sei mais nada Eu já não sei mais nada Se vai ser assim Essa vida é como um livro Cada página é um dia vivido E não podemos escrever nem apagar Essa noite eu preciso Eu preciso tanto de beijar Eu já não sei mais nada Eu já não sei mais nada, eu já não sei mais nada Se estaremos juntos até o fim do mundo Eu não sei se sou pra você, se você é pra mim O amor que amamos sonhando Eu já não sei mais nada, eu já não sei mais nada Se vai ser assim Se vai ser assim Diogo Salles É paixão Conquistando o seu coração Você veio um tempo Veio com um dia Livre com o vento Numa tarde fria Com um olhar brilhante Brilho de dia e noite Um coração quente E o vento ainda vão em mim Barriu as nuvens Da minha solidão E eu Me apaixonei Perdi Completamente por você E mais que sei Por ser amor Amar alguém É viajar pra terra onde ninguém vai Amar alguém É deixar fluir o sentimento e ser capaz de amar Simplesmente Simplesmente Vão em mim Barriu as nuvens Barriu as nuvens Amar alguém Amar alguém Amar alguém É deixar fluir o sentimento e ser capaz de amar Amar alguém Simplesmente 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 Te amar Legenda por Sônia Ruberti